Fala galera! Beleza? Aqui é o Big e seja bem vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o preview do Octel U11 Plus, então bora para o vídeo. O U11 Plus é fabricado pela Octel e conta com um Android 7.0 de fábrica. Ele vai ser lançado dia 31 de março de 2017. Vale lembrar que o link da pré-venda está aí na descrição. Ele possui uma tela de 5.7 polegadas de resolução 1080p com a tecnologia IPS e a proteção Drag Trail e um DPI de 386. É equipado com um chipset de processamento MT6750T fabricado pela MediaTek com 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz e 4 de 1.0 GHz com a GPU Mali T860. Conta com uma câmera traseira fabricada pela OnCM de 3 MP e a mesma câmera na frontal fabricada pela OnCM de também 3 MP. Vale lembrar que ambas possuem interpolação para 16 MP, que seria um aumento da resolução por meio de software. Vale lembrar que a traseira consegue gravar a 1080p a 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR3 e memória interna de 64 GB e expansível até 128 por meio de cartão SD. Falando em cartão SD, ele possui baia híbrida para 2 chips, 1 chip e 1 cartão SD, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS e o GLONASS, 4G e a entrada USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele conta com biométrico na parte de trás do dispositivo, o de proximidade, o geoscópio, o acelerômetro e o sensor de luz. Sua bateria é fabricada pela própria OCTEL com um tempo de uso aproximado de 14 horas de navegação 4G e uma capacidade de 3.700 mAh. Possui Quick Charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões físicos, um corpo em alumínio, um alto-falante na parte de baixo e um peso de 209 gramas. Ele está saindo pelo valor de 540 reais no link da descrição. E quais seriam os prós desse aparelho? Primeiramente, o Android 7.0 de fábrica, você não precisa atualizar nem mexer em nada, é só pegar, ligar o celular e usar. O armazenamento de 64 GB, que está em uma quantidade bastante generosa. E o valor dele, que para um Fable de 5.7 está no valor legal, 540 reais. Os contras, como muita gente vem querendo usar a entrada Type-C, ficou o micro USB 2.0. Muita gente acha que já deu o micro USB 2.0 e tem que ir logo para a Type-C, então pode ser um contra para alguns. E o neutro é a tela de 5.7 polegadas. Para você, talvez seja muito grande. E para pessoas, pode ser que seja um tamanho ideal ou até muito pequeno, depende do usuário, mas é um ponto neutro. Mas aí, você compariu? Deixa aí nos comentários ou responde aí no card. Lembrando que o link dele está aí na descrição para você dar aquela olhada. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do preview do Octel U11 Plus. E deixa aí nos comentários o que você achou do celular. Vale lembrar, se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.